Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Minus e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500%. Mas você não ganha isso em todo lugar. Sem armor no S-Tag, sem utilidade, sem kits em qualquer um dos jogadores. É simples de vir fora, não se encontrar em todo lugar. Reza vai ser um freebie. Oh, ele vai for a knife. Come on. Ele está fazendo todos os dois. Ele tem todas as fermas. Ele está no heart em todo. Ele vai for a knife. Ele vai for a knife. Oh, não! Oh, eu ludei a a... O um, eu falei sobre o conversinho que eu tive em fazer o o top-10 list. Ele me indicou quatro diferentes pontos em vários clipes de qual ele foi envolvido, onde ele foi atualmente ir para a knife. Com a round, na a major final.